Oi gente, eu sou Débora Valério, treinadora da Queima Diária e em poucos segundos eu vou te contar três motivos que impedem seu bumbum de crescer. Primeiro motivo, falta de constância. Se você não mantém o estímulo corretamente no seu bumbum, ele não vai responder a nada e vai permanecer ali, fraquinho, flácido, daquele jeito que a gente não gosta. Segundo motivo, não fazer o treino correto. Não adianta ficar treinando se a postura e a consciência não estiverem corretos. O bumbum não vai melhorar. Terceiro motivo, fazer os exercícios errados. Nem sempre o exercício que você acha que é pro bumbum está realmente atuando nos músculos do bumbum. Você pode estar treinando mais coxa do que bumbum. Gostou? Então nos acompanhe nas redes sociais pra mais curiosidades.